E uma briga, uma briga que aconteceu no meio da rua entre enteado e padrasto terminou em morte. O padrasto foi esfaqueado pelo enteado. É um negócio difícil de imaginar. A mãe presenciou todo o crime. O acusado está foragido. E o repórter Tiago Mello conta como essa terrível história aconteceu. Às 11h30 da manhã, o corpo permanecia no Instituto de Medicina Legal. Emanuel Paulino da Silva, 39 anos, levou uma facada no tórax e não resistiu. O golpe foi desferido pelo enteado da vítima. O crime foi ontem, às 11h40 da noite, no Conjunto Pedro Balzi, zona sudeste da capital. A companheira de Emanuel relatou aos policiais que ele estava alcoolizado e se desentendeu com o filho dela, identificado como Diego Maradona, quando o casal chegou à residência onde morava. Os dois teriam lutado no meio da rua. A briga só acabou quando Diego esfaqueou o padrasto. O autor fugiu após o crime. A mãe declarou que Diego é deficiente físico e não aceitava o relacionamento porque Emanuel costumava agredi-la. O caso é investigado pelo DHPP. Uma equipe fez buscas ao suspeito na manhã desta segunda-feira.